Olá pessoal! Sejam bem-vindos a Vestite Modas. Hoje temos uma novidade incrível para compartilhar com vocês. Uma prévia do super lançamento Bela Herança. Você já se perguntou como é possível se vestir com estilo, elegância e ao mesmo tempo estar preparada para qualquer evento? Nós temos a resposta. Prepare-se para desvendar a beleza e a sofisticação da moda evangélica. Nossa coleção vai além das roupas, é uma forma de expressão. Cada peça é cuidadosamente elaborada com atenção aos detalhes, garantindo que você esteja elegante e confortável em qualquer ocasião. Respeitando os valores e as crenças e também para você que utiliza uma roupa social no ambiente corporativo executivo. Não importa se você está se preparando para um evento formal ou para um encontro casual, uma variedade de estilos, cores e estampas para atender ao seu gosto pessoal. Queremos que você se sinta confiante e linda em todos os momentos. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para receber mais conteúdos relacionados à moda e estilo. Não perca às 18 horas o lançamento completo. Obrigada por nos acompanhar. Até a próxima!